TV Alerje. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Bom dia, Carlos Marques e Luiz. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Célia. Bom dia, Renata, Luiz, Bink, Samuel, Abitrana. Bom dia, presidente democrático. Mônica, enfermeira, Valdeque, Eliomar, Bebetão. Bom dia, Dani, que está aqui ao vivo. Alexandre. Bom dia, André. Bom dia, Alexandre. Então, a ideia é que a gente possa, no que tiver consenso, acelerar a divergência, a gente deixa para o final da reunião. Se nós conseguimos avançar na pauta do dia de hoje, a gente avança de quarta ou quinta. Se não, iremos realizar outras reuniões de líderes para que a gente possa chegar a um bom termo em relação aos vetos. Então, vamos ouvir primeiro o líder, o que tem acordo, o que tem consenso. E, em seguida, a gente abre para que os líderes possam defender as suas posições. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia a todas e a todos. Primeiro, é uma honra estar aqui do lado do meu presidente, fazendo essa reunião de colégio de líderes e da sala dele. E quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, discutirmos no meu colégio de líderes os vetos. A proposta é que a gente siga rapidamente pela pauta, e eu vou dizendo aquilo que o governo já encaminha como derrubada, e o que tiver a manutenção do veto, o encaminho, como o presidente acabou de dizer, faríamos uma discussão mais alongada. Então, o veto número um da pauta, o encaminhamento é derrubado. Espera aí, diz quando é que é. Quando é que é. Se não pudesse... Está exatamente na pauta, Mink. Ah, está na ordem? Na ordem. 2689 de 2020. Ah, está bom. Está bom. Obrigado, Márcio. É só seguir. O veto um, dois, três, vamos seguindo. Então, um, derrubar. Ok? Vamos no consenso. O três, derrubar. O dois é manter. O dois é manter. Depois a gente vai discutir. O que for manter, a gente discute. Não, isso aí, depois eu vou encaminhar. Então, o segundo, manter. Ok, vamos lá. O terceiro, derrubar. O pulo, o quarto. Quinto, derrubar. O sexto, eu vou dizer por que que é manter. É apenas o parágrafo terceiro. É um veto parcial. O que trata sobre... Porque a questão da deputada Rosane e Félix, que é muito meritório, mas trata de um seguinte assunto. para tirar a identidade de um menor, precisa da presença do responsável. E o que ela está dizendo aqui, como eu disse, é que a escola vai receber a visita do órgão emissor para tirar deliberadamente. Isso não é permitido por lei. Então, o projeto é bom, mas o parágrafo terceiro fica mantido. Porque eu preciso, obrigatoriamente, ter a presença do pai ou o responsável. Mesmo que o DETRAN vá até a escola, ele não vai poder tirar a identidade, emitir, sem a presença do aluno. Então, o parágrafo terceiro seria mantido. Então, por isso. O sete, esse é o sexto. O quinto eu não falei porque nós vamos debater. Não, quinto não. Qual que eu não falei? Quarto. Foi o quarto que nós vamos debater. O sete, o deputado Alexandre Knoaplock, é derrubar o artigo... Eu preciso fazer um destaque, presidente, para poder fazer... Fazer um destaque ao contrário. Destaque a toda a matéria, mantém vetado o quê? Isso. Derruba o destaque, derruba o veto no artigo primeiro, segundo e terceiro. E mantém? E mantém o destaque no artigo terceiro, que é a multa. Multar por conta do... É só isso. Tira a multa. Presidente, pela ordem. Como é o veto total... Pela ordem. Isso. Como é o veto total, vamos fazer o destaque. Todo o texto, exceto a multa. Ficou claro? A assessoria é clara? Pela ordem, presidente. Deputada enfermeira, vamos analisar cada um e no final nós vamos abrir... Então, é melhor falar para a gente qual é que mantém, qual é que derruba e depois vai um a um destacando e discutindo. Mas nós estamos analisando cada um, enfermeira. Nós analisamos o primeiro, mantendo o veto no segundo. Então, ao final dessa análise da pauta do dia de hoje, nós vamos voltar o deputado, o líder que quiser comentar. Cada um... Ó, o primeiro eu não concordo, eu quero manter. O primeiro eu não concordo, eu quero derrubar. É um por um. Se não, primeiro fala o líder do governo vai dizer onde tem acordo. Depois vamos... Aonde tem a diferença. Eu entendi que iria primeiro falar se derrubou, se mantém todos eles. É isso que nós estamos fazendo, enfermeira. Não, ele está discutindo cada um, presidente. Não, não está não. Nós já estamos no sétimo, enfermeira. Ele está dizendo o que tem que manter, o que tem que endiubar. Como o veto é total, ele só quer manter o veto na multa. Então, por isso que ele falou, mantém o artigo 1º, 2º e 3º e a multa mantém. Então, nós vamos destacar todo o texto e vamos votar o veto. Mantenha o veto salvo o destaque. Depois vamos votar o destaque. Vamos recuperar todo o texto exceto a multa. Não está certo não, Mink. É porque quem está do lado de cá está com dificuldade, ora. Não está certo não, Mink. Vai voltar para discutir um por um, Regiane. Então, tem que falar quais são os critérios. Eu falo, deputado, enfermeira Regiane, se fosse a excelência, na abertura não prestou atenção, não estava aberto. Eu falei, encaminhei antes. Por favor, eu encaminhei antes. Eu encaminhei antes. Nós vamos ouvir o líder do governo, o que tem acordo. O que não tiver acordo, vamos voltar a discutir um por um. Nós já estamos no sétimo. É só prestar atenção que não tem erro. Aqui não mudou nada do que a gente faz sempre. Só que nunca foi assim. Sempre foi assim, enfermeira. Sempre foi assim. Sempre foi assim, presidente. Nunca foi assim. nem na reunião. Vamos, vamos, Marcio. O oitavo da pauta é derrubada no PL todo, mas eu quero, estou sugerindo um destaque ao parágrafo segundo do artigo primeiro. Presidente, só um segundo. Então, o sétimo ficou como? Vai manter a multa, né? Vai manter a multa, né? Da multa, do artigo terceiro. Perfeito. O resto derruba. Do 2035, de 2020, que é o oitavo, da mesma metodologia, destaca o parágrafo segundo do artigo primeiro, que é acrescentado pelo artigo segundo do PL, porque ele tem um elenco de prioridades e, na verdade, serve para todas as pandemias. Senão, você, daqui a pouco, para todas as pandemias, você vai dar um rol de prioridades que já está previsto em outra lei. Não há necessidade de fazer isso porque o idoso já tem prioridade. é só um destaque. Se quiser discutir, não tem problema nenhum, mas eu quero manter o veto no parágrafo segundo do artigo primeiro. O resto pode derrubar. Então, deixa eu encaminhar aqui. Então, nós vamos fazer um destaque ao 2035. Vamos destacar todo o texto, exceto o parágrafo segundo do artigo primeiro. Está claro? Está claro ou não? Ok. Vamos noitavo, no nono. Nono, derrubar. É só uma assessoria, hein? Ok, não, derrubar. 10. O 10, Miki, essa é uma... Eu quero discutir, mas é para manutenção. Por conta da concessão da CEDAI, implica a questão das empresas... Obriga as empresas públicas e privadas na questão do efluente tratado. Nós não sabemos exatamente como isso vai se aplicar agora com a concessão da CEDAI. Então, aqui é a manutenção. Eu vou discutir depois. Discutir depois, ok. 11, derrubar. 12, derrubar. Espera aí, Márcio. Espera aí, Márcio. Oi? É que virei a folha. O do Miki, eu não tenho concordância com... Ok, vamos discutir, Luiz. Vamos discutir. O que não tem concordância, discute. Eu estou anotando aqui. Eu só encaminhei. O 11, o 30, 31 de 2020. Derrubar. O 12, 29, 49 de 2020. Derrubar. O 1857 de 2020. Presidente, aí. Presidente, aí. Oi, Luiz. O... O 12 é parcial. O 12 é um veto parcial. Então, nós vamos derrubar. Derrubar. Derrubar o veto. E eu estou concordando. Eu, como eu sou... Eu sou... Eu derrubar. Eu estou concordando com a derrubada do veto. Ok. Vamos ao 13. Há um erro. Há um erro. Há um erro. Há um erro material. O 13, o 13, o 13, inclusive, em alinhamento com a assessoria do Miki. Eu quero ler aqui rapidamente. Ok? É. Manutenção, artigo 1º, parágrafo 1º. Derrubar. Tem que fazer aquele destaque todo, por exemplo. Ok? É parcial. Vamos lá. Então, é parcial. Manutenção, artigo 1º, parágrafo 1º. Manutenção do veto. Artigo 1º, parágrafo 1º. Derrubar o artigo 1º, parágrafo 4º. Vamos lá. Não, parágrafo 4º do artigo 1º, por exemplo. Então, é parcial. Olha só. Vamos lá. O que você quer manter? Manter. Manter o veto no parágrafo 1º do artigo 1º. É parcial. É parcial. Então, a gente vai fazer... Precisa destacar. Precisa assim. Nós vamos destacar tudo igualzinho. Vamos. Vamos. Vamos botar o veto marcial salvo destaque. Entendeu ou não? André, esse acordo mantém 5º e derruba 5º. Então, mas como é parcial, nós vamos destacar todo o texto. Tá. Tá? Então, a gente vai votar pela manutenção do veto parcial salvo destaque. Qual o destaque? Todo o texto que foi vetado, exceto o que está acordado para manter. Isso. Perfeito. Ok? Ok. Décimo quarto. Décimo quarto. Você vai ter que voltar a discutir. Calma aí, então. Calma aí, gente. Então, mantém o veto no parágrafo 1º do artigo 1º. Olha só. O 13. O 13. Vamos primeiro acabar com o 13. Eu vou voltar. Ali, aqui tem mais. Tem mais problema. Aqui tem mais problema. Ele falou que são 10. São 10. Ele concorda com 5 e derruba 5. É porque eu tenho divergência de 2. Quero voltar depois. Tá. Mas aí, então, Minky... Vai ter problema. Oi. Problema não. Tem que discutir. Vamos lá. O 14 é... Derrubar. Chegar lá. O queijo artesanal. Derrubar. Vamos lá. 15. O 15... Espera aí, presidente. Espera aí. Eu estou virando as folhas. Tá bom. O 14 é o 893 de 2019. Sendo do queijo. Derrubar. Do queijo. Vamos lá. O projeto é meu. É seu. Derrubar. Ok. 15. Deputada Marta, esse é... Qual é a questão? O vento é parcial. A Marta não está. É o Luizinho que está falando. Luizinho. O vento parcial, para a cunha do artigo primeiro, diz assim. Para a cunha, o relatório deve conter o recorte de raça, sexo e faixa etária. Só que dispõe, só que dispõe sobre o relatório de execução de orçamento da mulher. Não tem necessidade do sexo. Não tem necessidade. Então, manter o veto. redundante, óbvio. Pergunta. Pergunta. Pergunta, óbvio. Ok, Luiz? Tem variantes aí, talvez, as variantes, que não é simplesmente você dizer homem e mulher. Tem formas de exercício e de escolha de comportamento sexual. É, mas aí seria sexualidade. É, mas não tem. Mas não tem a variante, Luiz. É sexo mesmo. É isso que eu estou dizendo. Não tem. Mas acontece, deputado Márcio, desculpe. Acontece que o recorte não é só de sexo. É raça e faixa etária também. Entendeu? Entendeu? Tem três recortes. Derrubar, derrubar. Ok, sem problema. 15º, derrubar. Vamos lá. Deputado Renata, 16º, derrubar. O 17º, aqui é o seguinte, obriga... Já é assim, não? Não, mas o problema é que você está obrigando, gera despesa alta para as empresas privadas. Você obriga a fazer o teste imediato. Você está gerando o teste de Covid quando faz a doação de sangue. E o problema é que são os hospitais privados, não é só o público. Vamos lá. Podemos fazer. Não, não, vamos dar um texto. O projeto diz que quando dá doação, se obriga a fazer o teste de Covid. De qualquer forma, vamos ter os testes, não é isso? Porque não vai poder dar o sangue contaminado para outro paciente. Torna obrigatória a realização de testes para a detecção de Covid-19 em todas as amostras de sangue de doadores por parte dos órgãos oficiais, público, filantrópico ou privado de hemoterapia do Estado de Janeiro, que deverão ficar prontos no prazo máximo de 72 horas após a entrada no laboratório. Eu não tenho dúvida de que é feito, porque senão o sujeito vai dar um sangue soropositivo, por exemplo. Então, mas não dá para marcar, não dá para obrigar a hora, eu acho. André, eu já fui doador de sangue. Quando você doar sangue, você vai fazer teste de HIV, você vai fazer de outras doenças infectocontagiosas, exatamente para ter a segurança da doação. Então, mas o problema aqui eu acho que é o prazo, ele quer marcar em 72 horas. Ele está marcando em 72 horas para dar o resultado, entendeu? Mas não dá para tirar esse valor? Está no capo, está no artigo 1º. Aí se fizer o artigo 1º, acaba o projeto. Gente, já existe uma determinação do Ministério da Saúde sobre isso. Não, mas está falando sobre o prazo de 72 horas, não da exigência. É que o prazo de 72 horas, se o Ministério da Saúde já exige a realização do teste de COVID, acho que a gente complica algo desnecessariamente. Eu sei, mas querê o autor? Ele está no... Não, não, não. Então, a gente vai... Vamos deixar pela manutenção, qualquer coisa, ele faz um outro projeto. A gente põe, se compromete a botar na pauta urgente, fora do prazo de 72 horas. Ok? Pode ser assim, combinado com os líderes? Ok. Ok, 18, Márcio. Ok, 18. Aqui o 18... 17 é manter, hein? 17 é manter. Vai. 18 derrubaram. 19. Derrubaram. 18, o que é que foi? Derrubaram. 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 19 derrubaram. 20 derrubaram. O 21, ele é parcial e tem acordo. Eu posso ir lendo aqui, rapidamente. É a mesma coisa. Aprova vários e derruba vários. Já tem acordo, inclusive... Com a assessoria do Mink? Tem acordo. Não tem acordo. Depois, a mesma coisa. A gente vota pela manutenção do veto parcial, salvo destaque. Isso. E aí, destacamos o texto que queremos aprovar. Ok? Olha só, Márcio. Posso ler aqui? Eu preciso que leia, porque apesar do projeto ser deputado Carlos Mink, tem uma emenda da minha, número 2, a linha B, do inciso 4º, do artigo 11, que foi vetada, que eu julgo que é importante. Por isso que eu quero saber... É derrubada. Vai derrubar, Luiz. É derrubada. Eu vou ler, então. Eu vou ler. Manter o artigo 6º, manter o veto, inciso 9º do artigo 6º. Manter o veto, inciso 9º do artigo 6º. Derrubaram o veto, inciso 4º, a linha A, 2, artigo 11. Manter... Oi? Ok? A linha B. Então, vamos lá agora. Manter. Vai. Manter o veto, inciso 4º, a 2, b do artigo 11. É esse, Luiz? Esse é o meu. Esse aqui é o Mink que pediu. É o Mink que pediu, mas ele não compreendou comigo, né? Tá bom. Tá bom. Então, eu também perco o aceito, Luiz Paulo. Se não tiver a cor, vamos voltar depois. Tem coisas na vida que a gente tem que combinar com os russos. É verdade. Eu não sei se eu sou russos. Manter o inciso. Não, 22. Esse é só o problema, vamos para o 22. Derrubar a 22. É o 869A de 19. Derrubar. Deixa eu ir lá. Deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá. Quando ele vira página, ele tem um delay. Quando ele vira página. É verdade. É porque eu estou com os projetos escritos que são polêmicos. 22. Cheguei lá. Vou dar um tablet de presente para o Luiz. Derrubar. Derrubar. 22. Derrubar, Luiz. Ok. O 23. Aqui eu, na verdade, o meu encaminhamento para... Eu quero ouvir o presidente. Porque, na verdade, isso aqui, o Regulamento do Conselho de Divulgacia Pública do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, nós debatemos isso. Inclusive, o reitor esteve aqui. Então, se não tiver, eu posso derrubar. Ô, Márcio, olha só. Com sinceridade, deputado André Ciliano. Eu vou manter o veto aqui. Eu acho que a manutenção desse veto está correta. Como é que você vai alocar recursos do fundo do Poder Judiciário para pagar a advocacia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Manter o 23. É sem encaminhamento. Ok? O reitor não deve ter concordado com isso. Porque, senão, a gente não vai poder, na reversão disso, usar o dinheiro da UERJ para pagar a folha de outro poder. Não pode. É um autonomia. Ok, Luiz? Pode ser? 23, então, manter. 24, aqui tem uma questão que eu quero encaminhar, que é a seguinte. O deputado Kinoploch e o deputado Dionísio Lins, que são os autores, porque o veto parcial foi sobre a questão alteração e localização e fachada das unidades do SEAD. É só nisso que foi o veto parcial. Ô, Márcio, olha só, eu li isso com atenção e eu fiquei surpreso, porque eu tinha entendido que o Supremo teria decidido, mas isso não parece que não está valendo, que você não podia vetar um termo de um parágrafo, de um inciso ou de um artigo. O que foi vetado foi o termo fachada, que eu concordo, que a fachada você pinta, mexe, etc., etc., sem tirar os constituintes lá mesmo. Mas eu não sei como é que vai ficar o texto e se isso legalmente está viável ainda. Se você pode vetar um termo... Não pode, não, Luiz, você está certo. O Luiz está certo. O artigo 66, parágrafo 6º da Constituição. Está certíssimo. Luiz Paulo tem razão. Meu bordão. Eu estou dizendo aqui que a tradição nossa é não deixar votar, vetar uma palavra. Ou veta o artigo, ou veta o inciso, o parágrafo. Essa é a tradição. Nós vamos ter que manter a tradição. Se vai derrubar uma coisa, se vai manter a outra. Porque, senão, daqui a pouco o governo pega um projeto onde vai... Autoriza, determina, e aí ele pega o termo... André, não é questão, André. Presidente, não é questão de tradição, André. Um instante, Alexandre. Um instante, por favor. Entendeu? Então, a gente mantém o veto e ele faz uma emenda ao projeto. Presidente. O que eu queria sugerir a vossa excelência, em honra aos autores, é se pudermos fazer o veto e, concomitantemente, os autores, porque esse projeto é de 20, entrava com outro igualzinho a rendação e só tirava a palavra fachada. Mas é isso que eu encaminhei. A gente mantém o veto, ele apresenta um pé de urgência e a gente repõe o artigo primeiro. Vai ficar meio torto até a aprovação. Presidente. Só pontuar, que não é nem questão de tradição. A Constituição é muito clara no artigo 66, parágrafo segundo, que fala o seguinte. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. A Constituição veda o veto sobre palavras. Então, assim, acho que não é nem questão de tradição, é questão de seguir a Constituição, ponto. Presidente, por que ele derruba o veto e depois modifica a lei aprovada? É isso que ele está falando. Vamos manter o veto e ele faz a emenda à lei. Manter o veto. Manter o veto. Então, perdão, olha só. Como está vetando só uma palavra, é isso mesmo. Vamos ter que derrubar o veto e fazer uma emenda ao texto. É o contrário. É o contrário. Deputado da enfermeira está certo. Tá? Então, derrubar o veto. Derrubar. 25, Marcos. 25, presidente, é um dos casos que a gente vai precisar discutir, porque tem uma lei que ainda não está em vigor, que inclusive o deputado da enfermeira proíbe a questão das OAS. Então, se eu tenho uma lei que vai entrar em vigor em breve, proibindo a questão das OAS, você não pode dizer para ela que vai ser em CLT agora. Pede o objeto. Então, é só para discutir a matéria. A gente discute ao final. Ok. Era para manter. Então, vamos lá agora no quarto, né? Que não teve acordo, vamos... Isso. Eu queria discutir para derrubar, presidente. Não, então. Chegar no momento, a excelência terá o direito de discutir. Vamos por ordem. O quarto... Sr. Presidente, o nosso entendimento é atribuição... Custas a título de remuneração por parte de cartórios de protestos de títulos em valor acima do mínimo previsto na lei estadual. Isso é competência do Poder Judiciário, presidente. Determinar? Não, a gente vai escrever quem quer falar sobre o tema. Deixa ele encaminhar. Se tiver contraditório, a gente vai abrir. Um minuto e meio, dois. Então, dá a justificativa, Márcio, e a gente abre. A justificativa, eu quero encaminhar pela manutenção do veto. Competência do Poder Judiciário. Mesmo nessa questão da pandemia, eu acho que a atribuição não é pertinente ao Poder Legislativo para tratar desse discurso, esse emolumento. Só para encaminhar, para eu abrir, ele autoriza, o PL pretende autorizar o Poder Judiciário. Então, vamos lá. Quem está escrito para discutir? Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, eu fiquei querendo ser coerente nesse projeto porque, apesar de, em tese, um projeto autorizativo jamais cortar o vício de iniciativa, consoante decisões dos tribunais, Existe uma emenda constitucional do deputado Paulo Ramos, salvo erro de memória, que disse que o projeto autorizativo, quando sancionado, cortava o vício de iniciativa. Claro que ela também seria inconstitucional, mas está vigindo. Ora, a gente usa essa prerrogativa, deputado Márcio Pacheco, em relação ao Executivo. Quando um projeto de lei é autorizativo, muitas vezes o Executivo sanciona. Ora, se essa prerrogativa vale nos projetos do Executivo, valeria também para o Poder Judiciário. Então, eu só queria chamar a atenção, porque a gente tem que ter uma linha de coerência mínima. Porque se vale para o Executivo, quando é autorizativo para outro poder, não vale? Essa é a questão que eu queria levantar. Pois não. Luiz, tem uma decisão do STF que diz que não sando o vício quando autorizativo. Eu concordo. Mas qual é a diferença? Porque se o Executivo sanciona, ele está concordando com o projeto. Está certo ou não? Então, aí, é o poder que concede, mas no caso do Judiciário, não. Concordo com V. Exª. Então, vamos manter. Qual é o outro, Márcio? Esse problema, qual foi o próximo? Era o do mim. O oitavo? Não. Era o 10. É o 2851. É o 2851, Márcio. Não tem problema. Foi manter o veículo parcial da Rosane, que é a questão das unidades. Passou. Discutir é o 10. 10. É o 2851? 2851A. Deixa eu discutir, então. Sim. Posso, André Siliano? Pode, por favor. Rapidinho. É um programa de reutilização dos efluentes. Depois, eu quero falar. E diz o seguinte, que as empresas públicas e privadas que operem éteres, estações de tratamento de esgoto, deverão, um deverão genérico, criar os mecanismos para poder aproveitar o efluente. Isso é uma economia de água brutal. Eu arguo a Constituição Estadual, ela tem o princípio da teoria dos poderes implícitos. Quem quer os fins tem que ter os meios. Olha, se eu quero o reuso do efluente, e é um programa, eu não estou dizendo que tem que ser feito amanhã, depois da manhã, não estou criando uma despesa. Estou dizendo que, para fazer isso, deverão adequar seus efluentes. É um programa, nós aprovamos geralmente os programas. Como é que eu posso definir um fim sem garantir os meios? É, como eu disse, a teoria dos poderes implícitos. Portanto, a derrubada do artigo 3º é só um indicativo genérico. Não há problema, ô Márcio Pacheco, eu não estou dizendo que tem que fazer amanhã, depois ou depois da manhã. É um programa de reuso dos efluentes. Pronto. Ô, presidente. Constante, constante. Mink, terminou, Mink? Terminei. Eu vou ouvir o Alexandre, depois vou tentar o encaminhamento. Tá? Dois minutos, Tino Plot, por favor. Presidente, o meu projeto aí, o número 7, passou batido. Mas, enfim, eu queria só propor um acordo, até porque eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final, mas eu queria a derrubada do verso do meu projeto do 37 e manter os outros versos dos outros projetos. Luiz, tá aberto seu som, um instante aqui no plato. Ok, Luiz. O 37 é importante para mim, é a questão das crianças autistas. Nós estamos falando da multa lá no sétimo, é só a multa. Hã? É só a multa que a gente vai manter. Só o local. Não, presidente, eu não tenho problema. O Alex, seu som está aberto. Um instante, por favor, tem outro som aberto. Alexandre, o sétimo, é só a questão da multa. A gente vai ficar no mesmo nível. Tá aberto aí, ô Charles, o som está aberto, Charles. Nós vamos manter só a multa aqui no plato, no sétimo. Tá, mas eu queria já encaminhar a questão do 37 para chegar quando for oportuno. Hoje pode ficar na sacada em cima da quadra, porque é a questão das crianças... Pessoal, tá alto aí, Alexandre. Você tá... O pessoal aqui grita pra caramba, calma aí. Não tem ordem nesse gabinete aí, que não... Não, meu gabinete não é igual ao teu não, irmão. Aqui não tem ordem não, aqui, ó. Presidente, olha só. O 37, que é a questão das crianças com autismo, no que tange a vedar a transferência delas de unidades... Ah, não, estamos falando do sétimo. Estamos falando de outra coisa aqui no plato. Não, eu sei, presidente. Estou falando o seguinte. Como provavelmente eu não vou estar presente, o sétimo já foi encaminhado aí... Ok, mas você falou do sétimo. Agora falou do 37. Isso. Mas nós não vamos nem... Só vamos discutir o 37, se a gente for rápido aqui. Então deixa, no momento de eu discutir, vossa excelência, manda um texto pra mim aqui que eu faço a defesa. Obrigado. Tá? Presidente, eu queria discutir o número 2. Mas já foi o Valdeck? Não, não. A gente ficou pendente. Não, não. Tudo que ficou pendente a gente passou, que era o quarto. Não, não. Ficou pendente pra discussão 2. Não, ele falou manter o veto. Ninguém discordou, nós avançamos. É porque não era o momento de discutir. Não, presidente. Você falou que iam dizer e depois iriam os líderes manifestarem. Olha só. Alexandre, por favor, Alexandre. Vossa excelência, quando for chamada a falar, vai usar da palavra. André, porque eu tenho uma proposta. Eu sei que a gente já conversou ontem. Isso, isso. Mas deixa eu te dizer. Qual foi o princípio? Nós vamos ouvir todo o líder. O que tiver discordância, vamos voltar ao final pra discutir. Se a gente tiver que voltar no sétimo, no segundo e no terceiro... Não, eu sei, mas eu tava esperando o líder terminar pra começar a fazer... Não, mas ele vai dizer o seguinte. Eu quero manter. Aí, vossa excelência, o autor, fala assim. Eu quero discutir. Aí, vamos discutir ao final. Como fez a Vermelha Regiane. Senão, a gente já perdeu a dinâmica. Não adiantou a gente analisar toda a pauta. Posso esperar pra discutir o tema? Ok. Não, Alexandre, não, Alexandre Freitas. É que não tá claro, presidente. Não, Alexandre Freitas. Vamos aqui, Márcio. Claro. Que horas que a gente questiona, presidente? Esse que é o ponto. Ô, Mink, eu vou dar um encaminhamento no seu projeto. O que o Noploc pediu pra falar, eu achei que era sobre o seu projeto. Com excelência, tá criando um programa para fins industriais, ETEs. E todo o texto foi acordado, todo o veto foi acordado com vossa excelência. Exceto o terceiro. Você tá determinando. Você tá determinando. É diferente de poderá, poderão. Não, mas você tá criando aqui um ônus para as empresas privadas. Eu também gostaria de obrigar. Tá certo ou não? Só tô fazendo, defendendo aqui, que é só o artigo terceiro, o projeto vai passar. Se vossa excelência quiser fazer depois um outro texto pro artigo terceiro e emendar o programa, a gente discute. Tá certo ou não? Eu não gostei, mas em homenagem a vossa excelência, eu vou concordar. Então, nós vamos manter o veto ao terceiro. Vossa excelência fará uma emenda e a gente traz a pauta depois. Vossa excelência vai criar o programa estadual de reuso, refluentes. Já tá criado. Então, vamos lá. Presidente, questão de ordem. Mativemos o décimo. Mativemos o décimo. Ao final, vossa excelência terá o direito, deputada de chão. É importante porque é procedimental, porque tá confuso o sistema, é isso que eu conto. Não tem nada confuso, é só prestar atenção. O líder do governo lê a posição do governo. A gente discorda da posição, a gente fala, eu quero discutir o artigo... Qual o momento pra discordar? Enquanto ele estiver lendo ou ao final ele lê tudo? Mas nós fizemos isso todo ele. Todo ele. É porque o Valdeck, quando passou o segundo, ele não pediu. O momento é como o líder fala. É pra manter, tanto é que nós falamos. Vamos manter três ou quatro aqui e vamos fazer o destaque. Foi assim? Então, quando não tem acordo, a gente volta ao final. Esse é o procedimento. Não dá pra vossa excelência, cada discussão aqui, pedir a palavra sem autorização. Não, não é isso, presidente. É isso, é isso. Vossa excelência interrope todas vezes. Toda hora, vossa excelência usa a palavra sem autorização. Vamos ver. Presidente, bom dia. Deputado Anderson Moraes, posso fazer um pela ordem? Ao final, sim, Anderson. A respeito do projeto 2346, a conexão estava ruim e eu não consegui fazer o acesso. Deixa, ô Alexandre. Ô Anderson. Na reunião de colégio líder, todos têm voz, mas quem fala é o líder da bancada. Então, se o líder tem, por conta da determinação de cada parlamentar, um encaminhamento contrário do que está decidido, ele tem que falar no momento. Então, ao final, a vossa excelência terá o direito de discutir o projeto de vossa excelência. Mas vamos dar sequência ao que nós combinamos da entrada, porque senão, daqui a pouco, cada um parlamentar que entrar e pedir para discutir um projeto que já discutiu, tá? Vossa excelência, ao final, terá o direito de discutir o projeto de vossa excelência. Ficou para discutir agora o 13. Porque eu queria só fazer um encaminhamento, Link, porque eu tenho uma divergência, eu queria encaminhar contigo. Eu vou explicar por quê. O 13 é o 1857 de 2016. A proposta é manutenção do parágrafo primeiro do artigo primeiro, manutenção do veto. O parágrafo primeiro do artigo primeiro é o projeto. Derrubada do parágrafo quarto do artigo primeiro. Manutenção do inciso quinto do artigo segundo. Até agora está tudo igual. Vamos lá. Manutenção do inciso sete do artigo segundo. A divergência está aqui, Link. Eu estou propondo a manutenção do parágrafo primeiro do artigo quinto caput. Por quê? Porque aqui o meu problema é o prazo. Tá bom. Ok. Ok. Então, vamos fazer. Ok, você venceu. Vai anotando os créditos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Espera aí que tem mais. São três ou quatro divergências. Vamos lá. Então, reage. Parágrafo primeiro do artigo quinto. O artigo quinto. Alexandre, por gentileza. Minky. Oi. Vamos por parte. Então, Vossa Excelência concorda em manter o parágrafo primeiro do artigo quinto mantido o veto. Agora, tem uma outra dúvida, que é o artigo sexto. Por favor, deputado. O artigo sexto. O artigo sexto, inciso primeiro, propõe levantar no prazo máximo de 180 dias. Eu tenho problema nesse prazo, Minky. Tá bom. Estabelecer prazo aqui é cumprido. Ainda mais pra ir pra estado, pra município. Ainda mais pra município. Você está estabelecendo pra... Ok. Então, eu mantenho. Ok. Vamos lá que tem mais. André, vai anotando meus créditos de carbono aí. Tem mais dois. A gente tem divergência. A gente tem divergência nesse projeto. Vamos lá. Vamos em frente. Depois eu vou... Deputado Alvin. Manter o veto no artigo 10, combinado com o autor. Manter o veto no parágrafo único, artigo 14. Ok. Aqui é divergência. Só divergência da costelística. Então, a divergência é manter o veto sobre o artigo 20 e manter o veto sobre o artigo 24. Por quê? Porque o artigo 20 diz, o poder destinará recursos do FECAM, visando atingir aos municípios. Você está obrigando o estado a destinar recursos do FECAM diretamente aos municípios. E o artigo 24 deverá ofertar apoio técnico financeiro aos municípios. Você está obrigando a destinação de recursos do fundo do estado diretamente aos municípios. Minky, Minky, na LDO, cria um programa, disponibiliza um recurso que seja, Ok? Ok. E a gente aprova um recurso simbólico para o estado que poderá fazer ou não. Está certo? Está bom. O resto, então, é o caminho para o devolver. Hoje eu estou tão bom... Presidente, o novo tem divergência nesse... Já, 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 eu vou conceder a palavra, Vossa Excelência. Ok, Minky? Ok. Um minuto, Alexandre. Bom, vamos lá. A gente entende, presidente, que existe justificativa para manter o veto no artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 2º, inciso 5º e 7º e artigo 19. Então, vamos de novo. Artigo 1º... Parágrafo 1º. Mas isso está acordado. Mas isso já está acordado, é para manter o veto. 2º, inciso 5º e 7º. Está mantido, os dois. Tá, e artigo 19? Peraí. Artigo 19... Não, não, não é manter, é derrubar, é derrubar. Olha só, Alexandre, o veto, a gente discute com o autor ou com o líder da bancada. Quem quiser fazer voto contrário, pode fazer voto contrário no momento, está certo? Porque não dá para convergir tudo. Se a gente for discutir cada voto contrário no veto, aí... Beleza, tudo bem. É só para não dizer que o novo não se manifestou. Só esse ponto. A Vossa Excelência poderá, inclusive, declarar voto no momento. Perfeito. Tá, vamos de novo. Presidente. O deputado Anderson Moraes tinha tentado me ligar para falar, para a gente discutir o projeto 2346, que eu sei que passou. Mas, como eu estava alincado aqui, ele não conseguiu falar comigo. O senhor consegue botar para a gente discutir? Ao final, eu já disse a ele que ele terá direito à voz. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, acabou. Boa tarde, por favor. O 24 ficou acordado, né? Que era o outro que era para discutir. Acordado. Nós vamos derrubar o veto. Então, salvo a questão da bancada do PSL, que... Presidente, é... Deputado Luiz Paulo, um minuto só. É que o senhor pulou o 21, que eu pedi para discutir o veto parcial. O 21 só pulou. Foi por 24. Ah, não. É o 21 e o 25. Pois é. O 21 eu quero discutir. Eu falei lá na hora. Tá, Luiz Paulo, tem uma... Tá, ok. É o 4º A, 2B. O veto do 11. Vamos lá, Luiz. Presidente, o deputado Márcio Pacheco, O que eu quero discutir é o veto ao número 2 da linha A e B do incíguos, o 4º do artigo 2, que não é 2, é 11. Inclusive, não tem a linha A, há um erro no projeto, não existe veto na linha A, porque não tem a linha A no projeto. Houve um erro do projeto, ele começa na linha B. Mas o que eu quero discutir, evidentemente, não é a A, é a linha B. Olha só o que está escrito, presidente. Realizar financiamento de forma... Não, incentivar... Eu estou falando o 21. Não, é o 11, vossa excelência. Eu estou falando... Não, é o 11... B. 11, 4, 2B. Incentivar 11, 4, 2B. As edificações ambientalmente sustentáveis, inclusive não permitindo que as concessionárias de serviço público de água e de porto se utilizem do critério de consumo mínimo de água para fazer coisa em consonância da lei. Essa lei 8, 9, 8, 9, 8, 4 é de minha autoria com o deputado Samuel Malafaia e vice-versa. Resolvido, Luiz. Resolvido, Luiz. Vamos derrubar. Ok. Ótimo. Valeu, Luiz. Valeu, presidente. Boa. Está acompanhando. Vamos de novo, Luiz. Oi. Vamos aqui que tem uma... Vamos lá. Vamos voltar no artigo e vamos voltar no inciso. Passaram a avivorar com a seguinte redação. Não tem mentira que as concessionárias de serviço público se utilizem o que... Luiz, tem uma discussão? E está dizendo que, dessa forma, não vai haver critério para fazer a cobrança mínima pelas concessionárias. Olha só, presidente. A CEDAI está sendo privatizada. Praticamente, já foi encaminhada. O que eu estou dizendo? Eu quero incentivar as edificações ambientalmente sustentáveis, inclusive não permitindo que as concessionárias de serviço público de água e esgoto se utilizem no critério de consumo de mínimo de água para fazer a cobrança de tarifa. Mas isso nas edificações ambientalmente sustentável, senhor presidente. Porque se a água tem escassez, se eu tenho um edifício que eu cobro tarifa mínima, ele é ambientalmente sustentável, eu estou gastando a água que eu não precisaria gastar, porque não está vindo na conta. Se o senhor verificar, a linha B está em consonância com a linha D. A linha D diz o seguinte, incentivar as edificações ambientalmente sustentáveis, inclusive a disseminação da hidrometração. A linha A está em consonância com a D, que eu estou pedindo para as ambientalmente sustentáveis terem hidrômetro. Se vai ter hidrômetro, não tem que cobrar tarifa mínima, presidente. Eu conheço bem esse tema, tá, Luiz? Sim. Eu conheço bem esse tema. E aí muitas das vezes você paga o mínimo grande, porque você não está consumindo nada, mas tem o mínimo. Incentivo desperdício. Aí você está incentivando o desperdício, não é com a linha de água. Incentivo desperdício. Pode derrubar, Luiz. Derrubar. Fechado. Agora vamos no 25. 25 T20. Espera aí, cadê o 25? É deputada enfermeira Rejane. Por favor, Rejane. Então, presidente, o PL é um PL de 2020, justamente, talvez ao mesmo tempo que o PL do Luiz Paulo, o PL, onde a lei foi aprovada em 25 de agosto de 2020. E o PL prevê que as organizações sociais que atuam com contrato de gestão na rede estadual de saúde, devem contratar seus profissionais através do regime seletista. O veto, ele alega que o projeto trata de matéria afeta a União. O direito do trabalho infere a iniciativa e os precedentes do Supremo. Só que esse veto, no meu entendimento, ele está equivocado nos pontos levantados, né? O projeto, ele, na realidade, ele reafirma a CLT. Ele não inventa absolutamente nada no tocante à legislação trabalhista. Então, ele afirma que as contratações devem ser seguidas pela CLT. E quanto à livre iniciativa, eu esclareço que a lei que define as regras, ela, para a contratação das OS, elas estão nos contratos de gestão, né? Elas estão nos contratos de gestão. Então, o que o Márcio está alegando é que, entendeu, Márcio Pacheco, líder do governo, é que existe uma lei, né, que ela foi aprovada em 2020, que não terá mais organizações sociais. No entanto, Márcio, eu acabei de mandar para o seu zap, mandei também para o WhatsApp do presidente, um edital de licitação de maio, para contratar a OS, está contratando para o Hospital Getúlio Vargas. Então, assim, a gente continua tendo contratação através de organizações sociais. O que a gente está pedindo aqui com essa lei é que a contratação passe a ser por contrato seletista, que é a forma correta e que está na lei, né? Eu acho que a gente... Deputada da enfermeira, deixa eu tentar ajudar. Qual é o problema da lei como está agora? Ela modifica todos os contratos existentes. Isso pode impactar em custo para os contratos, certo ou não? Se você modifica a forma de contratação... Vou dar um exemplo, o médico, você nem se sabe. O médico tem três, quatro vínculos e eles têm lá MEI e eles fazem contrato por MEI. Nós estamos obrigando o médico a ser contratado para o CLT. Então, ele vai ter uma dificuldade porque ele só tem... Só poderá ter dois vínculos. Inclusive, eu tenho até uma emenda condicional aqui no período da pandemia para a gente flexibilizar isso. O que eu vou propor para encaminhar? A gente vota a manutenção do veto, destaca tudo, exceto o parágrafo primeiro do artigo primeiro. Vossa Excelência faz uma emenda à lei que vai virar lei, dizendo que vale nos termos dos incisos para os contratos futuros. Contratos futuros. Não, então é o contrário. É a mesma coisa do outro. O senhor fala que a gente mantém a derrubada do veto. Não, mas eu quero... Vossa Excelência vai ter a lei de autoria de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma emenda criando um novo parágrafo primeiro para incluir nos contratos futuros. Não, a gente mantém o veto, faz um destaque... Não tem veto, não tem lei. Peraí, deputada. Faz um destaque de todo o texto, exceto o parágrafo primeiro. Por quê? Se nós não vamos destacar para aprovar, vai estar mantido a lei sem o parágrafo primeiro. Entendido ou não? É a mesma coisa que nós fizemos no acordo com o MINK e em outros projetos. Nós vamos manter o veto. Só uma dúvida, presidente. Salvo destaque. Salvo destaque. Só uma dúvida. Só uma dúvida. Quando o senhor fala assim, a gente mantém o veto. Então, só uma dúvida mesmo. Quando a gente fala assim, mantém o veto, a gente está dizendo o seguinte, mantém o veto do governador que acaba com a lei. Ou não? Eu não estou conseguindo entender. Mas o que eu encaminhei? Nós não podemos fazer diferente. A gente tem que manter o veto salvo o destaque. Qual é o destaque? Todo o texto, exceto o parágrafo primeiro do artigo primeiro. Então, ele vai ficar voando. Vossa Excelência vai fazer uma emenda, criando o parágrafo primeiro da lei, que vai ganhar um número, dizendo que essa lei vai valer para os futuros contratos. Entendido, João? Entendido. Agora entendi. Ok? Então... Ok, Márcio. Então, agora vamos ao deputado Charles. Deputado Anderson Moraes. Fala, presidente. Boa tarde. Bom dia. Presidente, Com relação ao projeto 2346, que tem um acordo aí para manter o veto do governador, eu queria chamar a atenção em duas coisas. Uma, que o projeto não tem como tratar como vício de iniciativa, porque o projeto, primeiro, que ele é autorizativo. E, segundo, presidente, a gente está tratando sobre tributação. E uma terceira situação que eu queria colocar para todos é que o projeto de lei, ele está tratando de uma situação só no período da pandemia, que era de suma importância, todo mundo, cada um, fazer o seu gesto para a gente poder ajudar as empresas a sair das dificuldades encontradas durante esse período da pandemia. Então, pessoal, eu queria só pedir aí para a gente poder rever com relação a esse veto, porque é de suma importância, é somente um período, não é para a vida inteira. Entendeu, presidente? É autorizativo o projeto. O projeto é autorizativo e a gente está tratando sobre a tributação do nosso Estado. Mas olha só, Anderson, toda vez que nós formos falar sobre um outro poder, se a mensagem não vem dele, ele tem vícios. Qual é a diferença que eu disse? Que tem decisão do STF e está na Constituição, como disse o Alexandre Freitas, que quando você tem a sanção, não supera o vício. Aí eu dei o exemplo do Executivo. Uma coisa é o Executivo sancionar um projeto autorizativo que está afeto ao Executivo. Outra coisa é o Executivo sancionar um projeto que não é do Executivo, é do Judiciário, é esse o caso. Mas nós só estamos autorizando, vai caber o Executivo fazer ou não. Mas não é o Executivo aqui, nesse caso específico é o Judiciário. Entendeu ou não? Presidente, não concordo, mas... Deixa o Alexandre Freitas falar um minuto, Alexandre. Presidente, a gente pode legislar sobre matéria de tributação, tá? A legislação é concorrente e tributação, o poder legislativo, tem toda autonomia para legislar sobre isso. Independente se é a taxa do Judiciário, se é do Executivo, enfim. Isso pouco importa. O que a gente não pode é interferir na autonomia orçamentária e administrativa do poder. mas não tem nada a ver com taxa e taxa, imposto, enfim, tributos em geral, tá? Sim. O deputado Alexandre, é mais ou menos o que a vossa excelência falou. Logicamente que nós podemos. Tanto é que quando tem mensagem do Judiciário mexendo em taxa, quem legisla é a Assembleia. Só que a iniciativa vem deles, não vem do poder legislativo. Podemos legislar? Sim. Desde que a mensagem venha deles. Claro. Ah, presidente, então essa prerrogativa valeria também em tese para o Executivo. A gente só poderia alterar, já que quem faz a arrecadação de tributos em geral, com exceção de alguns... Tanto é que nós não podemos criar despesa para o Executivo. Criar despesa é uma coisa. Mas não podemos legislar... Não, é verdade. É o mesmo princípio. Só que quando o Executivo sanciona, é ele que vai executar. Nós estamos mexendo lá no Judiciário. Nós não estamos mexendo no Executivo. A gente não pode tirar despesa para o Judiciário, mas a gente pode legislar sobre taxas e emolumentos do Judiciário. Desde que venha a mensagem do Judiciário. Claro. Eu descolhasse o barco até o seu marco. Um minuto. Posso falar? Por favor, por favor. Presidente, eu só queria ponderar, tanto ao deputado Alexandre quanto ao deputado Anderson, até porque, num primeiro momento, eu defendi a derrubada do veto. Deputado Alexandre, é claro que nós podemos legislar sobre tributo. É claro. Quando o Poder Judiciário mandou aqui o projeto das custas, o meu voto na CCJ foi dizer que o projeto estava inconstitucional. Por quê? Porque não previa o princípio da anualidade, nem tampouco o nonagesimal. O que carece é o mesmo projeto. Se eu vou legislar sobre tributo, abrindo mão de tributo, ou ampliando o tributo, aí tanto faz, a lei só pode entrar em vigor para o ano seguinte. E o que o deputado Anderson, justamente, seja no período da pandemia. E aí tem a questão, mesmo sendo autorizativo, como bem coloca o Anderson Siriano, o vício, porque o projeto não vai ser sancionado pelo Judiciário, vai ser sancionado pelo Executivo. Então, faltaria, de qualquer forma, o princípio da anualidade e o nonagesimal. É só isso, presidente. Para ficar mais claro, o Anderson Alexandre, tem uma mensagem falando de custas do Judiciário na casa. Vossa Excelência, Anderson, poderia fazer esse texto aqui na emenda, porque a mensagem veio do Judiciário. Sem problema. Poderia reduzir custos, poderia fazer várias coisas, desde que a mensagem fosse do Judiciário, como é a mensagem, entendeu, Alexandre? Logicamente que lá o Judiciário não pode legislar, aumentar a taxa. Pelo contrário, tem que mandar para a Assembleia. Mas a iniciativa é do Judiciário, não pode ser nossa. É só uma dúvida, presidente. E ainda mais, presidente, nós exigimos que o projeto, tanto a prerrogativa legislar sobre tributo é nossa e do Executivo, que nós exigimos que o projeto viesse sancionado pelo chefe do Poder Judiciário e o chefe do Poder Executivo. Os dois poderes. Os dois poderes, entendeu? Presidente, uma dúvida. Então, se eu apresentar um projeto que isenta, aliás, que veda o Judiciário cobrar qualquer taxa de emolumento de certidões que apenas forneça uma informação, eu entendo que a gente tem essa legitimidade de iniciativa. Não, não. Nós podemos, numa mensagem do Judiciário conjunta, com o Executivo, fazer isso. Fazer a emenda para votarmos, entendeu? Mas nós não podemos de iniciativa própria, não. Vou dar uma estudada nesse tema, presidente, que eu gosto. Obrigado. Tudo isso por apenas 25 mil reais de salário, tá? Antes de você discutir com o presidente, discute comigo, que eu já estudei isso há muito tempo. Tá. Vamos cobrar a aula, deputado Luiz. Bem, estamos encerrando o primeiro aqui. Deputado Valdeck. É porque, eu só queria fazer uma ponderação, porque quando o Márcio leu o número 2, Vossa Excelência, de imediato, disse que faria o encaminhamento. E eu achei que, a partir daí, a gente fosse discutir. Por isso que eu não fiz a discussão naquele momento, entendeu? Eu queria fazer uma proposta. Só isso. Por favor. Por favor, deputado Valdeck. Não, obrigado. E seria rápido. O deputado Márcio Pacheco, há de se lembrar, quando esse projeto passou pela CCJ, o deputado Jorge Felipe Neto nos alertou que havia uma proposta de um empreendimento, parece que residencial, ligado aos militares. O texto do projeto, eu mandei para o André, eu conversei com o André ontem sobre o projeto, e depois mandei o texto atual. O texto atual não impede nenhuma construção, não impede nenhuma edificação. Se ficar mais confortável, pode eliminar o parágrafo único do artigo 2º, que fala de unidade de conservação. Não teria nenhum problema fazer esse destaque às avessas e manter o veto ao parágrafo único do artigo 2º, que fala na possibilidade de unidade de conservação. Pode abrir mão disso, porque o restante do projeto não impede que seja feito nada lá. Entendeu? Eu queria fazer só essa ponderação, que eu acho que dá para salvar, porque esse é um projeto que vem sendo construído com muito debate há muitos anos. A deputada Zeidão, o deputado Gilberto Palmares também se envolveram, depois o André entrou para colaborar no debate. Enfim, então, assim, o texto do projeto não impede que seja edificado nada ali. Agora, se ficar mais confortável para o governo, pode eliminar aquele parágrafo único do artigo 2º, que fala de unidade de conservação. Deputado Valdeque, como eu conversei com a V. Exª ontem, o meu encaminhamento, mantemos o veto, V. Exª apresenta um projeto, discute com... Porque isso aqui é um bem, salvo engano, um bem de uma entidade federal. está certo? Então, aí, discute qual é a área. A gente faz uma planta da área que vai ser tombada. É só a floresta, é só a mata. Entendeu? E deixa as áreas comuns sem o tombamento. Esse é o mesmo encaminhamento. A V. Exª reapresenta e a gente discute. Presidente, posso fazer uma observação? Presidente, eu vou aceitar o encaminhamento de V. Exª. Sem prejuízo de V. Exª, votar o contrário. Não, já entendi. Faz o acordo e depois consegui no voto. Não, eu vou aceitar o encaminhamento. Eu vou pedir que V. Exª me ajude nesse projeto, então. Ok. Ok, deputado Flávio. Presidente, é porque eu conheço o projeto, me tornei um expo-autor, e tem, inclusive, uma mobilização lá da comunidade, uma expectativa de que aquilo lá se torne, de fato, uma área pública de lazer e de preservação histórica. Então, eu ia adendar o projeto, mas o deputado Valdeck tem acordo dele que foi autor original, eu ia sugerir só que para não gerar uma frustração, não apreciasse o veto nesse momento só quando apresentasse um novo projeto para não gerar uma frustração. Mas, o senhor já concordou, eu me somo aí aos esportes para a gente fazer um novo projeto. E é isso, acho que o projeto é muito bom, o tombamento ali daquele prédio, da antiga fábrica de cartuchos, na Zona Oeste, tem tão poucos equipamentos públicos e culturais, é muito importante. Eu queria reforçar o que eu falei em um minuto só, pedir que V. Exª possa, então, André, em breve tempo, deputado Flávio, se V. Exª pudesse receber o núcleo desse movimento, que a gente discute com você, André, o desenho do novo projeto. para a gente esbarrar nesse problema e para nos gerar a frustração que o Flávio lembrou com razão, a gente podia, ainda no mês de junho, André, fazer uma agenda com eles, com você, e aí desenhamos juntos um novo texto. Presidente, eu quero reforçar essa proposta, porque as pessoas estão numa expectativa. não é isso? Seria importante essa conversa com o núcleo pequeno mesmo de moradores que já estão à frente desse projeto. E eu também conto com a sua colaboração, sua ajuda na educação dessa... Sem problema, sem problema. Deixa eu tentar aqui, eu já queria avançar na pauta de amanhã. É possível? Mas tem que ser com objetividade. concorda? Não, a gente vai para o final e pedir o Alexandre Freitas, por favor, que ele não nos interrompa. Ok. Ok? Tá bom, presidente. Vamos lá. Vossa Excelência vai se candidatar a presidente na próxima, e aí... E aí, Vossa Excelência vai ter uma palavra livre. Só se eu contar com o teu apoio, presidente. Respeitando, logicamente, os demais parlamentares. já abro a divergência. Então, vamos à pauta do dia de amanhã, 9 de junho. Vamos lá, vamos ouvir o líder do governo, o autor, o líder que quiser discutir, que não concordar, faz rapidamente, brevemente. Se tem acordo, a gente tentar fazê-lo na hora, senão, vamos discutir ao final, tá bom? Como fizemos, como tentamos fazer a pauta de terça. Por favor, deputado Márcio. O 26 da pauta, o 26 da pauta, é o 31862020, o... Esse aqui, acho que nós temos que tirar de pauta, como fizemos anteriormente. Ok, Luiz? Ok, Valdé? Ok. Então, vamos retirar de pauta. O 27 é manter o veto. Presidente, presidente, impossível ter acordo sobre esse projeto. Então, vamos avançar e voltamos ao final. 28, derrubar. 29, derrubar. O 30 é um veto parcial, é manter. É que fala do fornecer gratuitamente, é isso ou não? Qual é o veto parcial? Seu obrigado de ensino. Ah, não, perdão, eu peguei o... O 29 já está... Ok. Artigo 3º, para fim, depois da lei, considera-se, inciso 1º, inciso 1º, shopping center, centro comercial, casa de show, espetáculo. É isso? Isso. Eu só me entendo. Aqui. Conversação. Alguém que queira encaminhar contrário pela manutenção? Presidente. Vamos para o próximo. Presidente. Qual o presidente? Desculpa, eu falo? Nós do PSOL... Senhor presidente. Presidente. Ok. Vamos lá. Um instante só, Luiz. Sim, Renata. Não, só porque nós do PSOL queremos a manutenção do veto. Ok. Não. Alguém que queira fazer o contrário do que está no propósito, o Luiz Paulo quer falar. Por favor, Luiz. Senhor presidente, o projeto dos deputados Salema, Daniel Libreirão, Renato, Zaca, 30º, é um veto parcial. Um veto parcial. Exatamente. Ele define que essas instituições, shopping centers, etc., 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 que são sujeitas ao fogo, obrigatoriamente tenham manutenção de brigada, de incêndio. Se tiver com este veto, o projeto, no meu entendimento, fica inócuo. Por isso, eu estava defendendo a derrubada do veto. Ô, Luiz, você tem uma questão técnica, tem uma lei federal, entendeu? Eu quero encaminhar pela manutenção. Se qualquer coisa, faz voto contrário, a gente vota separado. Tá bom. Vai manter o veto, né, presidente? Vai manter o veto. Manter o veto parcial. Nisso, o Alexandre concorda em gênero e número grande. 31. 31, derrubar. 32, derrubar. 33. 33, manter. O que é manter o quê? É manter o veto total. É sobre regulamento de tráfico de veículos pesados nas rodovias e estradas. O que é a competência da União regular sobre isso? Quer dizer, mas, ô, Márcio, eu, pelo menos, não verifiquei que haja contradição no que está escrito na lei, no projeto de lei, com a legislação federal. Eu não vi a contradição, mas não fiz uma pesquisa profunda. Porque, no meu entendimento, ele estaria repetindo a legislação federal. Mas, volto a dizer, não fiz uma análise profunda. Luiz, o projeto é de 13, 2013. Eu sei. É o argumento do veto. O artigo 22, inciso 11, que reserva a União à competência para o legislaço sobre trânsito e transporte, deixando, observar o princípio da repartição condicional da competência. Eu sei, eu sei disso. Essa é a minha área. É a minha área de trabalho, fora do parlamento. É que eu não vi contradição entre o que se legislou e a legislação federal. Mas tinha que fazer uma busca mais detalhada. Porque nós não podemos é contrariar, repetir nós podemos. É só isso, é só o cuidado. mas se já é federal assim, não pode trafegar, né? Se já é federal, já é... Sim, sim, sim. Então já é lei. Então não... Ok? 34, deputado Marcio. Derrubar? É derrubar. Só fazer uma ressalva, Luiz, ainda tem uma questão que é a seguinte. Se eu tiver restrição no estado do Rio de Janeiro e não tiver em São Paulo, Espírito Santo, eu posso ter problema, inclusive, com carregamentos aqui, com cargas aqui por conta de uma legislação federal. Então mantém o 33. O 34 é derrubar. 35 é manter. Deixa... Ô Marcio, só uma ponderação. O 34, é porque eu li todos, o 34 vai cair na justiça, porque tem uma invasão de competência. A gente está dizendo que o critério vai ser de 2% para dar as bolsas. Está invadindo competência que é privada. A gente já discutiu isso lá atrás e o Supremo decidiu, mas eu só estou alertando. Presidente, só destacar que eu vou votar contra a derrubada do veto do 34, tá? Nós também, presidente. presidente. Ele é parcial, não é isso? Não. Então vamos usar o mesmo princípio. O autor, o líder, quer defender o projeto? Sim ou não? Então a gente mantém. Você não tem ninguém para defender? Eu sei. Pela derrubada, eles são contra a derrubada do veto. Quem se manifestou, manifestou contra a derrubada do veto. Já que o autor não tem líder da bancada, a gente mantém o veto. Ok? Vamos lá no nosso 35, que é da Lagoa, subtenente. Eu sou qual autor? Então, quer defender, deputado Luiz? Eu quero defender, a derrubada do veto. Subtenente Bernardo nos convidou que nós fôssemos coautores desse projeto que determina o tombamento da Lagoa de Araruama e da pesca artesanal praticada em toda a sua extensão. Um patrimônio ambiental, histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro. eu entendi. Eu entendi. Mas olha aqui, deixa eu tentar encaminhar aqui para ajudar, o Mink pode ajudar nisso. Uma coisa é ele terminar o tombamento e depois outra coisa é proibir fazer alguma outra coisa na Lagoa. Entendeu o texto do projeto? Tem, Mink? Porque, senão, a gente daqui a pouco está proibindo tudo igual a questão do Rio e do Mink. Ele quer... Presidente, deixa eu falar rapidamente. A Constituição Estadual já considera a Lagoa área de preservação permanente. Está na Constituição Estadual. Eu sei bem porque eu fui lá. Esse tombamento, eu sou coautor também com o Luiz Paulo, o subtenente Bernardo, Bernardo, ele nos convidou para isso. Eu também falei com os pescadores. Em toda a sua extensão, ela fica tombada, vedada a qualquer atividade. Na verdade, esse projeto poderia melhorar um pouco, definir quais atividades... Então, Mink, deixa eu perceber o objetivo. Vamos fazer a mesma coisa. a gente mantém o veto, destaca e mantém o veto o artigo 2º, entendeu? Destaca todo o texto, exceto o artigo 2º. E depois ele apresenta um projeto para detalhar melhor. Tá bom. Eu vou ler o primeiro e o segundo. Ficam a Lagoa e a de Araruama e a pesca artesanal praticada em toda a sua extensão tombada para a fim de proteção ambiental e conservação histórica e cultural dos modos do artigo 98, inciso 16 da Constituição Estadual. Artigo 2º. Com o tombamento fica vedada a prática de qualquer atividade poluente executada por pessoas físicas e jurídicas em toda a extensão da Lagoa de Araruama sob pena de aplicação de sanções legais vigentes. O sujeito tem um quiosque lá. Ele vai poder ter um quiosque na beira da Lagoa? Ele vai evitar. Em tese, qualquer atividade polui um pouquinho. Tem que definir o que é muito e o que é pouco. Então, vamos fazer isso. A gente mantém o veto. A saca é boa. Os dois, ok? Vamos avançar. Peço assessoria. Atenção aí. O 36 é manter. Vamos lá. Deputado Rosenberg e Reis. Manter o veto. Alguém... Cadê o texto, hein? Ele autoriza? Não. Ele pode fazer com o tema transversal, não na grade curricular. Ele fala da grade curricular. Cadê o texto? Cadê o texto? Na matriz curricular, extracurricular, curricular. Deputado Flávio, quer falar sobre o tema, o Valdeque? Eu entendo que o projeto prevê a abordagem de forma interdisciplinar. Então, não é a criação de disciplina obrigatória, não. Entendo que o projeto não agride a questão... Mas está na grade curricular, né, Flávio? É competência do executivo. Se fosse uma matéria... Se fosse transversal, não teria problema. Nós estamos falando em incluir na grade, entendeu? Não, não, não. Ele fala da abordagem. Ele fala... Incluir de forma interdisciplinar. Não é... Ele fala... É... Abordagem na matriz. Então, você já tem a matriz. Falar de matemática, vai falar da sanitização. Falar de português, vai falar da sanitização. Incluir a abordagem na matriz curricular. Não está incluindo uma obrigação de sanitização no currículo, entendeu? É a abordagem e a abordagem é transversal. Eu também sou contra incluir novos componentes curriculares. A gente só está favorável porque é incluir a abordagem de forma interdisciplinar. A abordagem é a questão da transversalidade. Se não tem disciplina, não vejo problema, não. Então, é incluir a abordagem. Não estamos falando de disciplina, não estamos criando à disciplina, entendeu? Pode... É para falar em geografia, é para falar em português. Ok. Estão derrubados. Estão derrubados. Ok. Estão derrubados. Trinta e sete. Trinta e sete, derrubados. É esse aí. É esse que o Alkinoplox queria falar. É derrubado dois. Derrubado, ok. Trinta e oito. Estado Luiz Paulo. Trinta e oito, manter. Presidente, eu queria falar sobre o projeto. é o veto parcial. Fala no prazo, né, Luiz? Deixa eu pegar aqui. Presidente, é que eu não... Eu quero só, só. Esse projeto, na verdade, não é nada de fundamental. Mas, olha só, nós estendemos reconhece o estado de calamidade pública do decreto e estende a possibilidade do regime... Não, não. Não, não. Não, não. Vai, Luiz. É, e até se eu... É que eu estou querendo ver a redação do texto. Eu vou ler para a Vossa Excelência. Lê aí que é 30 de dezembro de 21. Não, mas Vossa Excelência, é o artigo 2º que quer falar. O Poder Executivo fica obrigado a aplicar os valores mínimos destinados à vinculação que está ministrando à Constituição Federal e pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Não, não, não. O senhor me perdoe. Esse eu concordo porque isso já está na Constituição. Eu concordo. Eu vou manter. Eu me enganei. Marcial, ok? 39. Derrubar. Ok, 40, Marcio. 40 é um veto parcial para manter, porque aqui fala um prazo para a Genésia. Dão um prazo para a Genésia, só no artigo 11. O veto parcial é o artigo 11. Tem? Eu quero... Espera aí, um minutinho, presidente. O projeto. Vou vetar o artigo 11. Apolheu o projeto inteiro. O veto 11 que dá um prazo para a Genésia. Quer ler aí para mim, por favor? A Agência Reguladora do Saneamento, a Genésia, deverá, no transcorrer do exercício 2021, determinar que as concessionárias de água e esgotos do Estado do Rio de Janeiro sob sua fiscalização não mais pratiquem o conceito de consumo mínimo de água para qualquer tipo de estabelecimento residencial, comercial. É aquela questão do mínimo. É a mesma coisa que eu botei lá. Eu não vou concordar, não. Não vou querer discutir, mas vou votar pela derrubada do veto. Então, a senhora vai fazer um voto contrário, mas vamos manter o veto. Se a gente proibir a concessionária de fazer o mínimo, daqui a pouco, Renato. Vou discordar. Tá, 41, Márcio. Quero manter. Renata Souza. Quer defender? Quero defender. Márcio. Quero defender. sim, senhor presidente. Olha só. O que nós fizemos até aqui todo o tempo? Nós, eu ontem em março conversamos, projeto autorizativo que tem relação com o governo e projeto de cria-programa, a gente não ia manter o veto. Institui o programa, mano. Sem problema. Então, é para derrubar, tá bom? Vamos derrubar o 40. Não acorda. Boa. 42. 42. 42. 42. Somou de acordo, Mito. 42, derrubar. 43. Não. 41 derrubou, né, senhor presidente? Derrubou 41 e 42. 43. Obrigado. 43. Restitui os beneficiais previstos nos atos de um artigo que mencionou o poder executivo efetuar a sua inclusão no anexo. Tá. E tá vetando vários dispositivos. Veto parcial artigo 2º, veto parcial artigo 6º, veto parcial artigo 7º, 8º e 9º. Sempre parcial. Mas ele tá vetando, se é parcial, ele tá vetando texto, não, Juliano? Tá vetando artigo, né? Vetando artigo. Quer terminar o projeto, por favor? Então, e qual, presidente? No 43. É o 3412. E qual foi o 42? Derrubado. Marcelo Cabelereiro, fica internalizado o convênio do ICMS. Presidente, 40, presidente. Por favor. Mas olha só. Espera aí, presidente. É que correu muito. Olha só. Não, amigo. Quando tem acordo que é pra derrubada, a gente nem entra. Salvo... Eu tenho que ler, mas no 42, o senhor me perdoe, de vez em quando o governo tem razão. O estorno de crédito, que o governo é parcial, ele contraria a lei Candir e diminui receita. O governo, nesse caso aí, tem razão. Qual é o texto? Me dá o texto, por favor. Eu sou contra falar de crédito de ICMS. Exatamente, senhor presidente. Estamos acompanhando o Luiz Paulo também. Deixa eu olhar. Eu leio pra você. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo ao medicamento beneficiado com a exceção previsto nesta lei. isto não está na cola. Isto também contraria a lei Candir. Então, achei que o poder executiu... Vamos manter. Vamos manter o veto. Você tem? Samuel, em relação ao projeto de vossa excelência, o acordo era manter o 11, o veto no 11º, que proíbe a condicional de cobrar mínimo, entendeu? Todo projeto vai valer, mas o 11º mantém. Está ok? Está ok, presidente. Muito obrigado. Então, no 43... Você deu o texto? O 43 é o 3412. Está aqui. Um segundo. Nesse veto parcial do 43, presidente... Vamos lá. Vamos lá aos poucos. Espera aí. Fala veto parcial do artigo 2º. O que eu considerei... Vou ler. Deixa eu ler, por favor, Luiz. Pois não. Projeto 3412, institui o financiamento fiscal previsto o não ato do... Como eu tinha mencionado, autoriza o Poder Executivo efetuar a sua inclusão no anexo. A Secretaria de Fazenda poderá realizar estudo anual para identificar as variações da arrecadação e geração do emprego de empresas beneficiadas pela instituição dos benefícios. Se ela poderá, é o Executivo e eu acho que tem que derrubar. Então, isso está derrubado. Vamos lá. Agora, o artigo 6º. É para manter. Vamos ler o artigo 6º. A Secretaria de Estado de Fazenda deverá publicar anualmente a relação de empresa beneficiada com a reinserção da... Mas isso já é lei. Já obriga a... É uma lei, não é isso, Flávio? Lá atrás, que obriga a dar publicidade. Então, Márcio, para derrubar. Derrubar. Vamos agora no 7º. Vamos ler o 7º. As empresas beneficiadas com... É para derrubar. O 8º derrubar. Vamos ao 9º. A instituição não renova os efeitos do benefício caro de pano. Presidente, olha só, a análise que eu fiz, o único que tem problema é o artigo 8º, que fica autorizado ao Poder Executivo adequar o Decreto 38.501 de 2005 quanto à obrigação acessória disposta no artigo 4º, de acordo com a estrutura organizacional do Estado do Rio de Janeiro. O artigo 4º fala sobre incentivos fiscais que serão publicados. Então, eu fico achando que esse artigo 8º aqui é um bacalhau, porque sabe, está fora do contexto. Não, e qual é o Decreto 38.501? Põe para mim, por favor. Decreto 38.501 de 27 de setembro de 2005. Pede aí a sua assessoria. Está puxando aqui. Quanto à obrigação acessória disposta no artigo 4º, mas da onde? Do decreto ou da lei? Eu não sei, porque da lei não deve ser. Deve ser do decreto. Então, vamos lá aqui, por favor. 38.501 de 27 de setembro de 2005. Tem tanta assessoria aqui. vamos lá. Fica criado o programa Reporto Rio com o objetivo de envolver. Artigo 4º, vamos lá. Anualmente, os benefícios destes decretos se obrigam a enviar à Secretaria do Estado da Energia relatório com informações sobre ganhos de produtividade e benefícios da modernização destes... Modernização objeto deste. Ah, e aí? É, mas isso aí é um bacalhau para mim, porque, olha só, a emenda, ele reinstitui o benefício fiscal previsto no ato normativo que menciona que não é esse decreto. Esse decreto cai do céu aí. Não, é porque ele fala da Secretaria que não existe mais, Luiz. Indústria naval e petróleo, entendeu? Bom, os senhores decidem. Para mim, tudo bem. Espera aí. É pela derrubada? O problema é que aqui pode dar uma brecha do artigo 4 da lei. Não tem. No artigo 4? Ele fala do artigo 4, mas de quem? De onde? Não é isso? Não tem. Que eu entendi que era do decreto. Não tem que escutar, claro. Não tem que escutar. porque o da lei não tem nada a ver com isso. Aqui, o entendimento é que o texto está claro que é do decreto. Se for assim, vamos derrubar, tá, Luiz? Ok, presidente. Tá, o nono. Ok. A instituição, pela manutenção, a instituição não renova os efeitos do benefício fiscal e quando? Já exaurido os seus efeitos em razão natural e os objetos, não, tem que manter. tem que manter. Ok, assessoria? Ok. 44. 44 é um veto parcial e é pela manutenção porque é um erro material aqui. Vamos pedir a autora para fazer outro PL alterando a lei sancionada. É isso. É isso. Qual é o erro material que hoje, hein? Presidente, presidente. Qual é o erro material? O erro material é ao invés de estar escrito empresa, está escrito escola. Coisa absurda isso. É, mas de qualquer forma, a gente faz isso, mantém e ela, e vossa excelência poderá já amanhã já fazer uma emenda à lei. que é amanhã não, na quinta, porque vamos votar essa pauta de quarta. Está certo? É evento parcial. É evento parcial. Está? Está, enfermeira? Então, vamos lá no quarenta e cinco. Celebração de convênio de cooperação entre poder executir condicional de transporte e ferroviário para o combate com a seleção ilegal de cigarro e outras práticas. Está proibindo, está vetando tudo, tá, deputado Luiz? Aquela história, proibir consumo de droga lá, proibir. Senhor presidente, esse projeto é da deputada Lucinha. Eu não tenho acordo sobre ele. Ele foi debatido na época que veio plenário de uma forma muito forte. Me lembro que alguém da bancada do PSOL teve discordância. isso gerou uma polêmica muito grande. A deputada Lucinha tem a experiência e verifica que em estações de trem tem venda de droga direto. Eu vou acompanhar aqui e vou ministrar o meu voto pela derrubada do veto. Luiz, uma coisa é você pela derrubada, outra coisa é a gente destacar o projeto e votar separado. Eu gostaria que os deputados pudessem votar nesse projeto. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar de pauta o projeto. Tá bom? Pode ser? Obrigado. Tirada de pauta, o veto. Vamos no 46. deputado Dionísio Lins. Também a competência do judiciário, mantém o veto. Chefe do Poder Judiciário, competência prática da graduação e da certidão cartorial taxista. É a mesma questão, o projeto é justíssimo, a mesma questão do projeto do Anderson. É a mesma questão. Eu queria sugerir, então, não tem ninguém do PP aí, nem o Dionísio, né? Vamos, Márcio. Vamos tirar. 47 e derrubar. O 46 faz o quê? Tira? Ele não... Tira de pauta. Então, tira. Vamos retirar também o 46. 45, 46, 47. Derrubada. Derrubada. Para a filha. Derrubada também o 48. 49, derrubada. 50, ele é parcial, então, ele... Parágrafo único, vamos lá, o que é que está dizendo? Chima a receita e fixa dispensada do Rio de Janeiro. É a Lua. Tem um projeto aí? Não? É a Lua, o problema. Presidente... Peraí, vamos lá no 14. Parágrafo único do 14. Peraí. Presidente... Oi? No 49, eu... fiz uma consulta ao Sinfrest, do Sindicato dos Fiscais de Renda, que foram... que concordaram com o veto integral. eu já tive a oportunidade de discordar desse projeto, fui derrotado, quando o deputado Rodrigo Macellar colocou em pauta. Então, eu vou... nesse caso específico, estou dando a minha opinião, eu vou acompanhar a posição do veto total. mas uma coisa é acompanhar e aí fazer um voto separado e declarar o voto. Outra coisa é querer votar ele separado. Sim, querido, eu gostaria de votar separado. Retira de pauta também, vamos estar retirados. Retira de pauta. Então, vamos lá no artigo 14. Poder do Executivo, Judiciário, Judiciário, Público, Tribunal de Código, Justiça e Público, Justiça e Público, Consoante, que expõe o artigo 9 da lei complementar 101 de 4 de maio, 2000, de lei de... Converão por ato próprio dos montantes necessitários, contingenciamento de dotação alocadas e seus orçamentos pela possibilidade de não realização das receitas de mandamento. Mas isso sempre foi assim, né? Senhor presidente... Tem que manter isso, porque quem pode... Quem pode... Promover... Contingenciamento é cada poder. Não pode o Executivo chegar no Legislativo e contingenciar. Eu acho que a gente tem que derrubar, Marcio. O senhor está lendo o parágrafo único do artigo 14, presidente? Fica vedado o contingenciamento dos recursos do Fundo Estadual de Combate da Pobreza e Desigualdade Social. É mais razão a assistir ainda. Também acho. Mais razão. Os únicos vetos que eu considerei possíveis aí é o artigo 20 e o 25 na minha análise. Mas então não é um, não. São vários vetos. Não, não. São uns oito vetos. São vários artigos, André. São vários. Um, dois, três, quatro, cinco... Olha só. Isso aqui é um tema que é complicado. Vamos tirar de pauta que a gente vai analisar. Isso aí analisa lá na CCJ. Pode ser, Manuel Luiz? Vamos fazer um debate sobre isso? Eu mando o meu voto escrito, Mano. Vai analisar. Não, vamos retirar de pauta o 50. Vai analisar na CCJ. Não significa que vai votar lá na CCJ. Tá, Luiz? Tá bom? Tá. Eu vou mandar meu voto escrito. 51. Esse é o nosso famoso autorizativo do Flávio Serafim. 51. Deixa eu chegar lá que eu tô acabando o orçamento mesmo. Vacina aprovada pela Anvisa. O Supremo já aprovou isso. Presidente, o projeto do Serafim, tínhamos que derrubar o veto, porque isso não altera nada. É apenas um projeto de lei de simbolismo político do deputado. Porque ele tá autorizando aquilo que o governo já pode fazer. Pode derrubar. Olha o livro do governo aqui. Pode derrubar o Serafim. Depois do ar, depois do ar, o meio abriu ele. Aí, aí, aí. Luiz? Luiz? Peraí. Vai ter que vacinar todo mundo na Assembleia. Luiz? Oi, presidente. Vossa Excelência, que é contra a... Qual é o... o número da pauta de vossa Excelência? É o 26, 27, da pauta de nove, de quarta-feira. Reajuste as concessionárias. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirá-lo de pauta também? Perfeitamente, presidente. Então, tá tirado de pauta o 27. É. Presidente. Deputado da enfermeira, Rejane. Presidente, Rodrigo Amorim. Já, já, Rodrigo. Deputado da enfermeira. Então, presidente, eu queria... Tô solicitando uma questão de esclarecimento. Porque no meu projeto da pauta anterior, 25º, o senhor comparou ao projeto do MINC. só que o projeto do MINC é um veto parcial. E o meu é um veto total. Então, a minha dúvida, ela permaneceu. Porque quando eu mantenho um veto total num PL, ele passa a não existir. Como que eu vou pedir destaque numa coisa que já foi votada e não existe mais? Como é que a gente faz até agora? Todos os vetos. Os parciais. A gente acorda de manter o veto salvo destaque. O destaque é todo o texto, exceto o que a gente quer manter. Quando é voto, o veto é parcial. Mas nós estamos... Nós estamos fazendo isso, deputado da enfermeira. Quando você pode vetar ou pode aprovar uma lei salvo destaque? Ou pode... Está certo ou não? Está certo. É a mesma coisa ao contrário. Entendeu, enfermeira? O que a gente pode fazer é votar o destaque antes e depois votar o veto. Está certo? Então, nós vamos fazer. Votamos pela manutenção do veto salvo o destaque. Qual é o destaque? destaque a tudo do veto, exceto aquilo que a gente quer manter vetado. Perfeito. Vai dar certo, Pejane. Pode contar. No final, dá certo. Presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, Vossa Excelência, então, encerrou em qual número? Não, encerramos a quarta. Encerramos os vetos de quarta. O que não teve acordo, a gente retirou de pauta. Tá bom. Ela ia falar em relação ao 62, mas vai ter outra discussão, então, né? E vai ser com o Márcio. O 62 está resolvido, Amorim. 62, nós vamos derrubar. Tá bom. Obrigado, obrigado, presidente. Tá. Então, alguma outra consideração? Sim, presidente. Só informar que, a partir de amanhã, eu vou me licenciar, que eu vou operar o braço. Então, amanhã, 11 horas da manhã, eu vou entrar no centro cirúrgico, então, eu vou pedir licença. Vocês provavelmente não vão me ver aí por uns dois dias. até semana que vem, né? Eu vou ficar aí um mês de molho, três meses até a recuperação final. Então, você vai ter um pouquinho de paz, hein, presidente? Vamos sentir saudade de Vua Excelência. Vua Excelência pode ter uma cirurgia tranquila. Presidente. Eu sou o presidente. Resistosa. Presidente. Eu sou o presidente. Obrigado. Presidente, eu vou falar... Alexandre Freitas. Vai dar certo a sua cirurgia, mas, para todos os efeitos, quem é o seu suplente? Carol Esponza. Vamos encerrar aqui, porque nós temos seis minutos. Bom, presidente. Muito rápido. Renata Souza. Deputado Valdeck, seguida a Renata. Um minuto para cada um. André, só para combinar, então, com você aqui... Fora daqui, fora daqui. Tem estado de truídeo. Vinte pessoas aqui. Eu vou atender em 30 segundos cada uma. Deputada Renata. Ok. Não, só porque vamos conseguir, ah, o voto contrário é o 37, 31, 97. No momento que a gente for fazer, V. Exª pode fazer... Perfeito. Consignar, ok? Beijo, beijo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.